Projetista Amador Virtual, estamos aqui novamente e com grande satisfação de ver em nosso grupo no Facebook, no grupo de clássicos, no grupo de construção de naval, no grupo multicasco, no grupo de oceano, pessoas participando deste evento virtual, inclusive colocando fotos de alguns barcos já em construção no Brasil, como este barco, muito bonitinho o barco, e desta forma resolvemos colocar estas fotos também, para você ver que é possível. Seja um projetista amador virtual, nenhum requisito é necessário, apenas a sua vontade de aprender. Estamos aqui no nosso grupo de clássicos, onde contamos com vários profissionais que detêm o conhecimento da náutica, da navegação e da vela em geral. Olhando no grupo de clássicos, eu vi este barco e achei muito interessante, muito bacana este barquinho construído aí no Brasil, um projeto muito bacaninha. Olha aí todo o projeto, para aqueles que quiserem se aventurar em uma construção, é um barco muito bonito, muito bacaninha o barco, muito legal o barco. Projetinho bom a ser feito. Motivar você é o nosso objetivo. Escolhemos aqui o arquivo lion1804.fpm, para que seja feito o download. Estamos aqui no nosso software DelphShip, com três janelas Windows, que permite visualizar o barco Lion 1804. Vamos aqui na janela da perspectiva, ampliar, e vamos aprender aqui alguns comandos básicos. Temos aqui, podemos aqui movimentar o barco, no sentido longitudinal. E desta forma, visualizar todo o projeto. Estamos no modo perspectiva, podemos ver no modo frontal, no modo à esquerda, no modo à direita, uma visão de top, uma visão de fundo, uma visão em ar amado, uma visão do shade de fundo. Vamos modificar aqui para a perspectiva. Esses são os comandos básicos, que você ao iniciar, deve praticar. Seja bem-vindo ao Projetista Amador Virtual. Obrigado por estar aqui conosco.